5, vamos lá hein galera, ó, ó, gosto ruim é o nome dele, chegou a bailarina do time, vamos organizar as coisas, a pergunta, a pergunta que tu quer falar, tá levando, tá levando pra dançar lá, vai ali Vitor, a sapatilha, fizeram a pergunta, responda, vai, vlog 5, fala pra galera pra onde a gente tá indo, vai, começa o vlog, abre aí essa parada, vai, chama, e aí galera, do time Neon Race aí, amanhã Campina Grande, partiu, viu, segunda, né, segunda etapa do campeonato paraibano, vamos marcar a presença lá, é a pista gringa ou não, surreal, preparativo dos pilotos, nível brasileiro a pista lá, preparativo dos pilotos para essa etapa foi madeira, hein, vamos nos dizer de mim lá galera, porque a última vez que a gente apareceu na Paraíba foi tenso, vamos lá, tralando, lá tava chovendo hoje, já estamos preparando aqui os óculos de chuva, pra amanhã e domingo, isso aí, montou aquele, esse aqui já tava montado e já era, bora, bora, meu contrato, contrato da equipe, abre aí pra galera, abriu só do lado errado, corta, faz teu nome, contrato, pronto, olha aí, sem erro, eita porra, mas tá foda, adivinha de quem é essa câmera, né, patrão, patrão, mostra pra galera, olha, o nome disso se chama, papai que deu, vamos levar, hein, vai ter uma volta lá, um borde, treta, treta, toda vez que vai arrumar isso aqui, dá treta, isso, baralhinha, rapaz, dá treta porque você, só fica filmando, fica filmando aí, vai correr, tu vai correr, eu sou o cameraman, se eu não gravar, você grava, quem que vai o que, responda, quem que vai o que, responda, peraí, 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 galera que segue o canal, eu tenho o Ninho Reis, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, galera que segue, e se inscreve, porque no vlog lá, porque no vlog lá, teve nove mil visualizações, vai bater dos vezes ainda, é igual a conta de jogo com o pai, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, a gente tem que pegar aquela VPN lá, que bichinha tava usando, passei a primeira lá no Spotify, tranviqueza, ok, velho, olha o chefe daqui, pra onde tá, e aí Zeca, faça um belezinha, faça um legalzinho pra gente, você não quer conversa, né bicho, tá existindo o que aí, hein Zeca, olha, esse aqui é o futuro do Tinho Reis, tudo pronto hein galera, turma já partiu, só deu pra gravar agora, isso aí, amanhã a gente volta com vocês, hein, ó a galera investiu, botou um pneuzinho, pneuzinho novo, ali, o resto das coisas aí, combustível, banco, cooler, e as cadeiras, que é importante, né, é um gostoso, sabe, trair, ai, ó, só vai, papinho, legal demais, pô, foi arrua, até zé ligou, ele quer tudo, tudo, não, mano, tu desligou, pedi onde ligou, acordei, já tava levantando, Oxe, eu vou ligar para a Filipe, para a Rassan. Eu também não, é tudo de vinte assim. Pegar as máquinas não, velho. Eu não. Vai conseguir não. Espera aí. Eu desci com mais, velho. Estilhe. Depois eu vou botar para o Brugueiro. A Rassan vai fazer uma resolução. O teu filho é perto de um TIC, eu não uso para nada. Eu pago conta dele todo mês. Vai ganhar, tu vai ganhar no TIC? Não, eu vou. Cancelador. Você só dá o TIC, avisa. Avisa, por favor. Eu tenho condições. Seu irmão está impossível. Seu irmão, pelo amor de Deus. É você, velho. Você. Ô, velho. Terceiro é burro. É isso aí. Vai ter medo. Aparece, não mandou cem quilômetros, não. Pode ser o irmão, homem. Pode ser o irmão. Bufa de número quatro. Vinho. Não tenho nenhuma vez, se eu não estou. Eu trouxe o meu chipzinho da Vito. Uau. Olha a pista, olha. Uma pista. Tito aqui. É só. Olha a pontinha. Olha a melinha. Vou cozinhar fogo para subir. Vai, João. Fala aí pra galera Estamos aqui no Parque Maria da Luz Pistão É petócrita, já vamos Dar um rolê na pista, né Chegamos atrasados, não deu pra ficar ali Lá, né Mas pegamos um lugar top aqui Pra galera que não sabe Esse é um inseto Pra galera que não sabe, a pista é num parque De vaca e viada aqui na fazenda De um cara aqui na Paraíba É isso aí, vamos Armar a estrutura agora E marcha Acho que amanhã vai lotar tudo por aqui Galera, tá tudo ali no box Depois eu vou gravar pra vocês Mas também importante, né Estamos do lado da saiteria aqui da pista Então já era Vamos já fazer as inscrições ali Olha o dono da corridha As mulheres primeiro, chega As mulheres primeiro, chega Vai da teoria MXE Não, é outro não E tem MXE banqueira? Tem, vai andar na postura Fala aí o que tu achou da pista, garoto Rapaz Tem que filmar, pô Cada subida é do caralho, ué Pega a pista e dá um close Olha a chama É muito difícil, nem vejo Só pra tentar o negócio Vem, vamos lá Pressão máxima Olha ali, subidão Largada ali Já gravei, subindo Já gravei pra galera R$3,50 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 Galera, chegamos do almoço Barraca tá bugar Fumando aqui Vento tá forte Tá pegado Te amo Segurar Ei, fala aí, vai pro vlog E aí, merece o take pro vlog E a categoria Manicou, meu Bora na linha Galera, tá caindo Galera, tá caindo Tá liso, hein Tá liso Ô John Entra aí, só acelera Só vai Tem um cara no XR aqui Que eu quero gravar pra vocês Chegou o professor, hein Chama Mostra o Mook Mostra o Mook Pega pra mim, aí, Mago Gabriel Gabriel Esse é o bichinho Quem é? Vai terça-feira, né É pra moto É É É Um, dois, quatro Não Dois, quatro